Nesse final de semana, o Paris Saint-Germain vai fazer o seu último jogo na temporada. Joga contra o Clément, já campeão do campeonato francês. E será também o último jogo de Lionel Messi com a camisa do PSG. São 74 jogos em sua trajetória de duas temporadas. Ele fez 32 gols e participou de 64 gols, se a gente for contar também as assistências que o Messi deu nesses dois anos. Hoje, o treinador da equipe, Christophe Gauthier, confirmou que será o último jogo de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain. E o Messi disse que ele teve a oportunidade de dirigir por uma temporada, já que na temporada passada era o Maurício Pochettino, o treinador, o melhor jogador da história. O Paris Saint-Germain fez uma proposta para o Messi para ele renovar o seu contrato no mesmo termo dos dois anos anteriores. Era simplesmente uma renovação automática. Dois anos mais um. Se as duas partes estivessem de acordo, o Messi também assinaria e o jogador continuaria no Paris Saint-Germain. Mas o Messi não quis continuar no PSG porque queria um desafio esportivo melhor. E também porque uma valorização depois de ser campeão do mundo e tudo que ele agregou fora de campo ao Paris Saint-Germain era esperada, coisa que não veio. O Messi deve ainda, essa semana, tomar sua decisão de onde ele vai jogar na próxima temporada. O favorito é o Al-Ilau, da Arábia Saudita, que fez uma proposta que passa dos 400 milhões de euros, 2 bilhões de reais, para contar com um atacante que foi campeão do mundo com a sua seleção no mês de dezembro. Existe também uma proposta dos Estados Unidos, do Inter-Miami, interesse de outros clubes aqui da Europa, especialmente do Barcelona, que está tentando ainda convencer o Messi a esperar um pouco mais a proposta que o Barcelona pensa em fazer. Acontece que o Messi quer tomar sua decisão agora e agora, ainda que La Liga consiga aprovar o plano de viabilidade do Barça, o Barcelona não consegue colocar em prática esse plano de viabilidade. Precisa vender jogadores, ele precisa liberar espaço na folha salarial. Isso só deve acontecer, caso o Barcelona consiga, no meio de julho, no mês de agosto, quando a janela de transferências estiver aberta e os jogadores começarem a sair do clube quando eles forem vendidos. Se o Messi não quiser esperar até lá, e o que a gente sabe é que o Messi quer tomar já a sua decisão, não tem como o Barcelona fazer nada mais e fica de braços atados sem conseguir convencer o jogador a voltar para casa. Paris Saint-Germain, depois da entrevista do técnico Christophe Gauthier, dizendo que é o último jogo dele com a camisa do PSG, disse que foi o mal-entendido, que é o último jogo na temporada com o PSG. Enfim, o clube daqui de Paris tenta não jogar a toalha ainda e conta que pode acontecer alguma reviravolta para que o Messi assine essa renovação que ainda está disponível. Se ele quiser aceitar os mesmos termos dos dois últimos anos, o Paris Saint-Germain já assinou a parte dele e quer contar com o jogador para o ano que vem. E aí E aí